Boa tarde, Nico! A gente não perde um dia do seu programa. O BG é excelente! Sentimos falta de você quando não está apresentando. Mas eu tô aqui! Hã? Ah, sábado e domingo? Mas sábado e domingo não tem balança aqui, não é? Não tem não. Sábado e domingo é descanso. É. Um abraço pra toda a sua equipe. Nico, oi! Queria que você mandasse um abraço pro meu esposo, Abel. Somos de Valadares, bairro de Santa Paula. Alô, Abel, lá do Santa Paula! Olha a Samira te abraçando aí, Abel! Capricha, Abel! Chega hoje com uma surpresinha lá, Abel! Nem que seja aquele bombonzinho pequenininho que vem na caixa. Custa dois contas aquilo, você sabe. Não, cara, não dá. O importante é o ato. Pega uma flor, Abel, uma rosa no meio da rua, não tem? Passa assim, pega, limpa ela direitinho e chega. Também vale. O que vale é a atitude. Agora, se você tiver dinheiro, compra um buquê, né? Eu, como não tenho dinheiro, não compro buquê. Né? É caro! Próxima! Pediu o quê? Só o final da mensagem que chegou. E aos amigos motoristas da Prefeitura de Valadares, Secretaria Municipal de Administração. É o quê? Um abraço, Zé Geraldo? O que que o Zé Geraldo falou no cu? Hã? É um abraço. Ele falou que a mensagem... Ô, Zé Geraldo, deu erro na sua mensagem. Acho que acontece, Zé Geraldo. É, mas eu tenho certeza que você tá pedindo um abraço pra você, pra sua família e pra os motoristas da Prefeitura de GV. Lá está o Marquinho, tem uma turma toda lá. Um beijo pra galera que assiste lá na... A guaritinha lá. É! Próxima! Boa tarde, Nico! Boa tarde, Valdacir! Que Deus te abençoe grandiosamente. Eu digo amém! Sou teu fã e assisto você todos os dias na hora do almoço. Me abandona não, hein? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. É isso aí. Sou o Valdacir de Ipatinga. Manda um abraço pra sogrinha Nilza. É o nível dela, 93 anos. Viu? Que a audiência do Balan Geral trata bem a sogra. Aí, bolinho, levou pra almoçar num lugar chique, olha lá, Lamone. Parece até churrascaria, esse restaurante. Esse restaurante que você tem que calçar um sapato bacaninha pra ir lá, né? Não vai de chinelo, não. Fica feio no cenário, não é? Olha lá, eu vou de chinelo. Eu vou de chinelo, eu já ando todo, arrumado a semana toda. Eu tô morrendo de fome, rapaz. Hoje eu tô com fome, olha lá. Eu tô com fome, mas isso aqui não me pega, não. Não, eu tô com muita fome, mas eu vou continuar com fome. Não, isso aqui não me pega, não, esquece. Isso aqui eu comia quando eu tava na escola. Escravos de jaja, vamos cachangar. Tomava a sopa na copa de alumina, pai, quer a mão na boca? Quer macarrão goela de pato? Tô fora sopa chulis, pai. Mas em respeito ao Newton Robson, já vou responder não, viu? É, boa tarde, Nico. Meu nome é Niltinho e sou de Coronel Fabriciano. Estou ligado em vocês todos os dias. Vocês são os mió de bom. Bora comer uma sopinha? Não! Não comem sopa. A menos que. Você esquente bem na panela, estale três, quatro ovos aqui em cima e joga uns quatro pedaços de carne. Aí ficou diferente. Mesmo assim eu não como? É, macarrão na chapa. Tudo outro é macarrão na chapa. Boa tarde, Nico. Aqui é o Daniel Cavalcante, em Toflatone. Fala do bairro Joaquim Pedrosa. Assista o seu programa todos os dias. Manda um abraço pra todos do meu bairro. Um abraço. Daniel Cavalcante e a turma do Joaquim Pedrosa, em Toflatone. Alô, Cleferson! Dá aquele trato pra tchau-tchau lá, Cleferson! Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau!